Música Companhia China Nuclear se entrega equipamento pesado para o governo e a fulano em o de gestão para o lixo e a capital de lei. Tu irá acordo com o companhia China Nuclear tem que ratar o equipamento pesado quando a gestão lixo para o governo e a fulano em junho tem que ir ao governo para o lançamento e a entrega falha para a companhia China Harbor no Pax e para a gestão para o lixo e a capital de lei. O primeiro é que se promete primeiro de junho ou primeiro início de junho ou fim de junho. Portanto, isso é o número de cumprimento que a gente tem que fazer das pessoas. O primeiro é que o trabalho está na Fota no Espacio, como o PMU, é o número de cumprimentos. A gente tem que aceitar a responsabilidade... o lado de Deus, o município tem que fazer das pessoas. O assunto que a gente tem que resolver, mais bem, a PMI tem que facilitar a situação de todas as novas, porque a PMI tem a responsabilidade de ajustar a situação para fazer o processo empresarial. Presidente Autorada Municipio dele informa, da da unha governo coordenadora com a companhia sinar nuclear com o equipamento Sira Batibar. Presidente Autorada Municipio dele informa, a resposta que ela é o que ela é. E a companhia colabora ele não tem. A hora de entrar com o equipamento, ele tem que mancar uma condição do seu trabalho, ou que você acabou de abrir, ou que você acabou de abrir, ou que você não vai poder passar para fazer ouç. Ainda não, o su cara é o Senhor o Senhor do Ministro, o Senhor do Ministro da Secretaria de Estado, ele tem que deslocar ação de melhorar o processo de desulamento, Não tem uma. Mas eu estou aqui na escola portuguesa, eu estou aqui na escola. Eu estou aqui para resolver isso. Mas se eu resolver isso, eu estou aqui para a companhia de limão, se eu entregar para a município, então a companhia tem que resolver. A companhia é para a calculação para que seja mudada para a tiba. Eu estou aqui para os números, eu estou aqui para o trabalho para a mudança. Eu estou aqui para que a todos os bebidas, eu as pessoas que não estão aqui, eu estou aqui para uma razão, a resposta nota, só a preparada para o mundo. As possibilidades de uma bola de seus amigos, o que eu fiz o financiamento em que as já voltamos para o financiamento em que as outras pessoas passou-tas. Eu estou aqui para dar uma nova jornada. Eu estou aqui para o meu livro. Pemento pesado gestão liso e capital de linea.